Quem vê esse sol assim queimando tudo de tão quente, custa acreditar na possibilidade de chuva em Goiás nos próximos dias. Mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há uma previsão de chuva para o estado já no próximo domingo. Está chegando uma frente fria e essa frente fria já está chegando ali pelo sul, amanhã já começa a chegar, hoje à noite já começa a chegar no Mato Grosso do Sul. Não é em todas as localidades que vai ter essa chuva, principalmente na região centro-sul do estado, então inclui a capital e a região sul, sudoeste, Caldas, Itumbiara, Jatai, Rio Verde. Ainda é aquela chuva que pode ser mais de pancada, localizada e também tem a condição ainda de granizo para a semana que vem nessas regiões sudoestes. Jatai, Rio Verde pode ter algum granizo ali para aquela região na segunda e na terça-feira. Há mais de 100 dias sem chuva, os goianos vêm enfrentando as altas temperaturas e também o tempo seco. Está feio, viu? Está pegando fogo. Está complicado, mas dias melhores virão, né? Como diz nosso amigo Jota Quest, chuva, não vejo a hora de chegar. E enquanto a chuva não chega, a nervo seca deve continuar cobrindo o céu da capital e também da região metropolitana. Para tentar aliviar o tempo quente, essa maranhense que mora em Goiás diz que tem um jeitinho todo diferente. Quando eu estou em casa, eu passo o dia com a roupa toda molhada. É o jeito, porque é muito quente. Além do calor, a qualidade do ar também não está boa, por causa das queimadas que vêm acontecendo em todo o estado. A gente está respirando praticamente terra e fumaça, né? Então está bastante já seco e quente. A questão da poluição está visível, né? Com muita fumaça aí em toda a cidade e também na zona rural. Segundo a chefe do IMET, por enquanto, essas chuvas que estão previstas serão concentradas em algumas regiões do estado. Serão fracas. As mais fortes, mais pesadas, só devem aparecer mesmo por aqui, só lá para o meio do mês de novembro. Se realmente essa chuva chegar por aqui, já vai aliviar esse calorão. Além, é claro, de ajudar também a limpar o ar seco e reduzir o cheiro de funigem, que dificultam a nossa respiração e ajudar também a apagar os vários focos de incêndios espalhados por todo o estado.